Se podes crer, tudo te é possível. Que a paz de Deus, em forma de um vento veemente, invada agora o teu coração e arranque dele as angústias e tudo aquilo que está entristecendo teu espírito. Sim, que haja paz sobre os teus dias e que teu viver seja amplamente abençoado, iluminado e direcionado pela santa palavra de Deus, aquela que é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Que todos os teus sonhos se transformem em realidade, queiram ou não os invejosos e cobiçosos e todos os demais que torcem contra ti. Que tuas orações, sementes lançadas nos canteiros dos céus, te produzam frutos em abundância, fazendo com que teus celeiros estejam sempre supridos de amor, de fé e de esperança, trazendo sustento e alegria aos lugares mais profundos e escondidos de tua alma. E pra encerrar esta mensagem, vai aqui uma profecia dos céus que logo, logo se cumprirá em tua vida. Bendito sejas tu no campo, bendito sejas tu na cidade, benditas e guardadas por Deus sejam a tua entrada e a tua saída e aonde colocares a planta dos teus pés. Que ali seja um marco da presença do Senhor na tua vida, confirmando com sucesso todos os teus caminhos, livre de pedras de tropeços e dos laços dos passarinheiros. Lembra-te do que que disse Cristo Jesus ao pai daquele menino que era possuído por um espírito mudo e que na mesma hora, pela fé, alcançou o milagre esperado. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E confia também em mais essa linda e importante promessa, para que, a nenhum mal temas, estarei contigo todos os dias de tua vida.